e aí porque uni adoro essa vida do poké uni aqui ó ó acabei de tirar aqui na fusão por pena como gravei aí o look t7 chama no prof é para vender viu para vender chama chama que eu quero vender eu quero eu quero evoluir aqui os pokémon zinho que vai evoluir quero comprar chá de chanes chama 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 no look t7